E aí pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês, o Fernando aqui falando de novo, da meia ou ruim da gripe, acertando a voz para poder falar com vocês. Bom, primeiramente queria agradecer mais uma vez os novos inscritos do canal, obrigado, obrigado mesmo vocês estarem aí com a gente, está dando essa força aí de estar junto, espero que esteja chegando aí a mensagem, a caminhada, com simplicidade, com humildade, a gente vai fazendo aqui o farroz com feijão, para ensinar aquele que não tem muito entendimento, também não tem muito lugar para aprender, não tem um irmão que ensine para tocar junto. Então, esse é um projetinho que a gente tem feito, né, já desde a oração com o pessoal lá do Santo Santana, a gente está com esse grupo aí, e está surgindo pessoas novas, né, estão chegando aí, graças a Deus, aí para somar. Então, futuramente a gente já vai inserir vocês também, eu vou inserir vocês no grupo, tá, no WhatsApp, para a gente poder começar, né, dar sequência para os nossos trabalhos, tá. Você que não é inscrito no canal, por favor, se quiser se inscrever, fica à vontade, quiser deixar seu comentário, mete o pau, sabe, fala aí o que você tem que falar, é tudo nosso, entendeu, lembrando que aqui não tem professor, aqui é tudo aluno, estudante e falando para estudante, tá bom. Então, pessoal, hoje, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, vamos falar sobre o Chama o Tempo do Mestre Ineu, que é um hino também da sequência que a gente está fazendo da concentração, tá. É um hino muito bonito, né, é um hino que é para cima, é bonito, a gente toca ele lá, a gente vai fazer ele na versão lá, tá. E eu separei os acordes para vocês aqui. Aí eu comecei aqui o vídeo, vocês viram, batendo aqui, bem suave, né, com o dedo mesmo, né, porque isso é o que eu faço em casa, tá. Assim, meu toque para brincar, para dar uma, eu gosto disso, sabe. Dá uma harmonia, né, dá um brilho. E eu acho que é bonito, né, um som bem tocado, né, só que na igreja a coisa é outra, né. Uma coisa lá na igreja. Vocês estão usando a palheta? Como é que está o estudo de vocês com a palheta? Porque é importante a gente também estudar com a palheta, tá, que nem os acordes dele. Você tem a questão da palheta. Quando você vai abrir o hino na igreja, palheta. Então, você tem que tocar bem, tem que tocar forte, tem que tocar num som que as pessoas também te ouçam, né. O meu irmão está suado, dá uma escorregada aqui, às vezes é complicado. Mas é isso aí. Vocês perceberam o volume da coisa, palheta. Obviamente que vocês não vão tocar na igreja, né, tipo em casa. Isso aqui é em casa. A palheta vai te dar toda a sustância para você poder tocar, né, você fazer um som. Sempre lembrando da dosagem, né. É bom a gente saber dosar o volume. Uma coisa eu entrei em entendimento comigo mesmo. Um tempo atrás eu era muito barulhento. Eu comecei a me ouvir e achei que eu era muito barulhento. Eu queria tirar o máximo de volume do instrumento. E falei, hoje eu falo, cara, hoje eu preciso tirar o máximo de riqueza do instrumento, né. Porque ele me dá uns brilhos, cara, que não é com volume que eu vou tirar isso, né. É com sabedoria. Você tem coisas que dão brilho, né, fica bonito. E o violão tem isso. O violão é para ser essa coisa harmônica, né. Para ser esse companheiro, esse cantador, né, essa base para o canto, né. Tanto que quando a gente faz arroxinho, trabalho de arroxinho com o Sonu Amato, não tem, né, violão. Uma boa parte do trabalho, né. Então é só no canto, só na harmonia. Ali você se testa. Ali você vê o quanto você está bom de cantar. Mas vocês viram que eu já passei mais ou menos aqui os acordes do hino. Chama o tempo do Mestre Ineu. O saudoso Mestre, nosso querido, Saravá. Esse hino nós vamos fazer em Lá. Então ele fica a primeira e segunda linha igual. Lá, Mi e Lá. Quer ver? Fica assim, ó. Chama o tempo, eu chamo o tempo. Tá? Chama o tempo, eu chamo o tempo. A linha de baixo, a mesma coisa. Ou seja, quando você olhar na descrição, percebe o seguinte. Ali de baixo, a segunda linha está Lá, Mi, Lá, Traço, Lá, Sete. Para o Lá, Sete, vocês vão ver aqui, é simples. Ele vai preparar para o Ré, que vai vir para a terceira linha. Então percebe isso aqui. As duas primeiras linhas são iguais. A segunda tem o Lá, Sete, porque ela vai voltar. E esse hino, ele repete a segunda. A primeira não. Então quem vai tocar isso aqui, tem que estar ligado nessa volta. Ele toca, ele repete a segunda e não a primeira. Então a gente vai começar com o Lá, Mi. Então ficou. Chama o tempo, eu chamo o tempo. A segunda linha já tem o Lá, porque ele começa no Lá. Nessa hora, a gente está com o Lá montado, que é essas três notas da mesma casa. Na casa dois, a corda quatro, três e dois. Na casa dois, esse é o Lá, partindo da corda solta. Tá bom? Lá maior. Então, a gente está começando a segunda linha no Lá, e terminando no Lá. E para a gente ir para a terceira linha, que é o Ré, a gente prepara com o Lá Sete. Aqui o Lá Sete é só você tirar o fura-bolo aqui. Como é que fica isso aqui? Chama o tempo, eu chamo o tempo, parei de mim esse Lá. E na terceira linha, você já entra com o Ré e com o Lá. E na quarta linha, vamos ter ali três acordes, né? Você já vai começar no Lá, né? Como a segunda volta repete, a gente faz o fura-bolo sair dali de novo. Então, essas notas estão aqui na descrição do vídeo. Vocês podem acompanhar ali. Agora vamos falar um pouquinho do dedilhado desse hino aí. Esse dedilhado aí, ele começa no Dó sustenido. E da mesma maneira que nos vídeos anteriores, na descrição, vocês vão ver. Nota que está com asterisco, não é a nota dominante. Ou seja, não é um Dózão, não é um Fásão. Como a gente está usando ali um Fá. Esse Fá é o Fá aqui, ó. Desculpa, é Fá aqui, é aqui. É isso aí. Então, tem Fá, tem Fá sustenido na mesma linha. E tem o Sol sustenido também, com asterisco. E tem o Si e o Lá também, que é a nossa conversinha ali embaixo. A gente vai chegar nele agora, tá bom? Então, vamos lá ver a primeira frase. Começando, é... Dó sustenido. Chama o tempo, né? Dó, Si, Lá. Dó, Si, Lá. Si, Lá, Mi. Dó, Si, Lá, Lá, Si, Lá, Mi. Chama o tempo, eu chama o tempo. Beleza? Aí na linha de baixo, na segunda linha ali, vê na descrição aí, ó. Se dá uma olhadinha na descrição, você vai ver. Tem um Ré entre parênteses. Que é essa nota aqui, ó. Que é a saída para a segunda frase. Que você tem a opção de começar aqui no Dó. Vou dar um exemplo. Dó, Si, Lá, Mi, 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 Si, Lá. Aí ficaria igual a linha de cima. O que eu fiz aqui? Botei um Ré na frente para que seja a primeira nota. E para que ela faça uma voltinha. Dá uma olhada como é que fica. Então, vamos ver aqui, ó. Com e sem. Esse é com a voltinha do Ré. Vamos fazer sem. Aí você vai ter que dar dois aqui, ó. Dois no Dó sustenido. Tá? Dá uma sequência reta, né? Que no caso aqui é. Aí partindo do Mi, terceira frase. Aprender com perfeição. Aí você vai sair do Mi aqui, ó. Você vai passar nas três próximas, nas duas próximas casas, ó. Esse é um Sol sustenido. P, P, F, Si solto. E o Lá na frente do Sol. Tá? Então fica assim, ó. Aprender com perfeição. Aprender com perfeição. Aprender com perfeição. Aprender com perfeição. Mi, Fá, Fá sustenido. Sol, Si, Lá. Tá? Essa é a terceira frase. E é para... Para eu poderem ensinar essa parte aqui, ó. Você vai terminar essa frase aqui, né? Aí você vai botar na corda solta. Para poder ensinar. O que eu fiz aqui? Lá, Si, Ló sustenido. Mi, Fá, Lá. Beleza? Então não tá difícil. Vocês vão ter anotado na descrição ali. Tem as... Tem a letra. Tá tudo lá de certinho pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tá? Amanhã a gente vem com o próximo. Que também é do mestre. Pra gente já ir dando sequência nesses nossos finalmentes. Beleza? É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui hoje. Vamos sairão da gripe. E vamos que vamos, né? Vamos para os estudos. Beleza? A gente se vê na estrela, hein, galera? Vamos trabalhar. Bora nós. Valeu!